Vem cá, Aline. Aline. Uau! Super alta. A Aline carrega um cropped. Então, ela trouxe um cropped também com gripe, né? Esse cropped, nós demos uma incrementadinha, então nós colocamos um pouco de strass, um pouco de svarovski nele, com uma saia prensada. Esse serve pra toda ocasião também. Ele lembra muito praia, né, Olga? Lembra. Ele lembra muito praia. Olha, os vestidos que a Gabi, da Gabi Arrigor, trouxe pra gente hoje, são sugestões para Natal e Ano Novo. Exatamente. Não é pra uma data só, é pras duas datas. Aí você pode, você tem certeza, tá vendo os modelitos aqui, que você não vai fazer feio, vai fazer bonito. Vai fazer bonito. Vai ficar bem vestida. Exatamente. Algumas pessoas dizem, você está pronta pra ir pro resort do Roberto Carlos? O navio do Roberto Carlos, pronto. É mesmo, né? Fica ótimo. Poderosa você, né? Chegar assim lá no navio, no show do Roberto Carlos também, é o seguinte, né? É isso aí, Lini. Eu gostei do cabelo dela, viu? Lindo, né? Quem cheia do cabelo dela? Ela. Ela. Tu mesmo? Gente. A Lini. Todas as modelos da Namiby Promoders. Que lindo o cabelo e ela mesmo que se arrumou. É isso mesmo. O que foi, bonita? A outra tá com pressa lá, vou chamar a Rúbia. Obrigadão, minha linda. Obrigada.